Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o seu barulho de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Um banho de chuva